Fala galera do YouTube, hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre o Google Adsense, né? Recebi a minha carta, né? Então vou mostrar pra vocês que é um passo muito importante aí de você fazer, né? Depois que você atinge os mil inscritos, as quatro mil horas, né? E você ser parceiro de YouTube, né? E então, você tem que também receber o seu PIN, né? Eu recebi a minha carta aqui, ó. Google Adsense, né? Então isso é muito importante pra um canal que está começando. Dentro de já, quero agradecer a vocês todos aí por ter inscrito no meu canal, né? E também quero agradecer aí meu amigo Jorge Abrante, né? Antônio Alencar, Vanim, tem muitos aí, todos os meus inscritos aí. Quero agradecer também que foi um ano maravilhoso pra mim aí que até então já estou chegando aí meus dois mil inscritos aí. Peço que você se inscreva no canal, deixa aí o like de vocês, né? Deixo o comentário de vocês, é que é muito importante, eu gosto de responder os comentários. Se eu não souber responder os comentários, eu falo pra vocês que não consigo, entendeu? Então aqui é... Domingos Dodó, do canal Domingos, né? Dodó. Então tá aqui, ó. A carta que eu recebi do Google Adsense. Né? Aí... Esse pin é um das coisas mais importantes, que depois que você atinge os mil inscritos, as quatro mil horas, e dependendo da quantidade de... 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 Da movimentação do seu canal, dos... Da... Eu até esqueço, pá, 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 vai piscando aí, pensa aí, fala comigo aí. Então, pra você monetizar o seu canal, é... Depois de um período que você já tenha lá, um saldo lá no Google Adsense, ele já te manda um PIN. E o PIN, é uma coisa das coisas mais importantes do Google Adsense. Porque o PIN é pra te provar, é uma carta, é entregar o próprio portador. Pra poder, você conseguir fazer o seu canal crescer, né? Que é pra você monetizar o seu canal. Então, é muito importante isso. Eu fiquei torcendo, rapaz, que meu canal parou de monetizar, e quando eu fui ver, a gente é como é um mineiro do pé rachado, não presta atenção em nada, né? Você acha que monetizou, tá certo? Não está, viu? Tem que estar sempre prestando atenção nas mensagens que chegam nos seus e-mails. Leia todos os seus e-mails, não deixa assim, ler. É uma coisa muito importante, né? Aí, então, e quero parabenizar também aí o canal Produtine. O canal Produtine é um canal que explica, específica bem pra você, como você consegue monetizar o seu canal, como você ser um criador do YouTube, te explica todos os passos, né? Eu não tenho aqui um vídeo específico aqui agora pra falar pra você, pra poder ir lá. Eu sei que o canal é Produtine. Vai lá, acesse no seu YouTube lá, canal Produtine. Lá vai ter toda a relação de todos os vídeos dele lá. E é um passo muito importante que você vai dar, entendeu? Então, não deixe de deixar o like de vocês lá, entendeu? Não deixe de deixar o like lá pro meu amigo Jorge Abranti, porque é um cara especialista nisso aí também, entendeu? É um grande criador do YouTube aí, né? Um YouTube tanto. Então, eu quero parabenizar vocês aí por ter deixado eu conseguir chegar a esse passo importante aqui, que é da carta aqui do Google Adsense, né? Agradeço a todos de coração, né? Eu vou tirar o meu pinho aqui fora aqui, porque isso é uma coisa só minha. Mas vou deixar mais um ano pra vocês aí, mostrando pra vocês aí, quem é o YouTube iniciante aí, ó. O que vocês precisam chegar pra vocês conseguirem ser um YouTuber e receber o dinheiro de vocês. Ah, e tem mais um passo importante aí, pessoal, que é o... Pra você receber o seu dinheiro aí, sem ter muita burocracia aí de... Muitas taxas de juros e tal, aí tem a remessa online. Então, por isso que eu falo pra vocês, vá lá, assiste os canais do... Do canal Produtine, os vídeos do canal Produtine, que vocês vão ser direcionados lá pra você, pra remessa online, pra especificar pra vocês aí. Eu ainda nem fiz o meu cadastro lá na remessa online, mas eu tenho olhado lá, eu fui, entrei no site, entendeu? Tenho olhado lá, as propostas são boas, né? Mas ainda não tinha recebido o meu pin. Recebi meu pin hoje, né? Ele chegou ontem, recebi hoje, né? Hoje é dia 19, eu acho que é o... Se não tem bem, é... Eu acho que é dia 19, né? Eu recebi meu pin dia 18, que foi ontem. Minha esposa achou aqui o pin no carteiro aqui, né? Então, tô muito feliz. Agradeço a vocês tudo de coração aí, né? E desde já, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o comentário de vocês, nem que for pra brigar comigo, entendeu? Não importa a briga de vocês, não. Eu quero que vocês assistam meus vídeos. Se não tiver direito, como vocês querem que seja especificado, me encobre que eu vou tentar especificar. Nós faz outro vídeo, vamos tentar criar aí, né, as imaginações aí, e deixar os nossos aí seguidores aí satisfeitos, né? Agradeço a todos de coração. Um grande abraço a todos, a vocês aí, né? Aqui é Domingos Dodó, né? Do canal Domingos Dodó. Um mineiro do pé rachado, que não sabe muito a mexer com esse tipo de coisa, não. Então, nós tá aí meio na bruta aí, vamos lá. Vamos tentar. Na hora que eles querem bloquear nós, nós caçamos a jeito e vai mexendo. Agora que eu comecei a pegar o jeito aí, meu filho aí veio agora esses dias aí, me explicou mais ou menos aí como é que faz, ele já tá a par de tudo aí, vai tomar conta pra mim, né? Acho que vai deixar melhorzinho um pouquinho o canal, né? O que tiver errado, nós vamos corrigir. Obrigado a todos, de coração, agradeço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Viu? Vai ter mais vídeo logo, logo aí, se Deus quiser. Obrigado. Paz pra todos e até o próximo vídeo. Tchau.